Olá, eu me chamo Daviane Chemin, tive o privilégio de desenhar junto com outras mãos esse programa que se chama Pessoas, o caminho e a resposta e também vou atuar como coordenadora desse projeto. As empresas que desejam prosperar e se perpetuar ao longo do tempo, elas precisam trazer no seu DNA a competência de inovar. Mais do que a competência ainda de inovar, ela precisa trazer no DNA a convicção de que todos os caminhos e todas as respostas que as empresas precisam para gerar soluções para o mercado a todo momento estão nas pessoas. O ser humano é inteligente, ele é criativo por natureza, ele só precisa de um terreno fértil nas empresas, onde ele seja desafiado, instigado, estimulado e realizado para se colocar na sua melhor versão e dar o melhor da sua contribuição. Quem é que vai preparar essa terra boa? São as lideranças. Acontece que a alta direção ocupa uma cadeira muito solitária. As lideranças muitas vezes não tem com quem trocar suas angústias organizacionais. Quais são os grandes diferenciais desse programa? O primeiro é que ele foi construído a muitas mãos. Ele foi co-criado e vai ser conduzido pelos principais especialistas, empresários, CEOs, dirigentes de negócio que inspiram as práticas de pessoas no Brasil todo. O segundo diferencial para ser coerente com as práticas educacionais do ISAI, de educação transformadora, onde se aprende aqui pela experiência, na convivência, pelas reflexões, é que todos esses achados vão compor uma obra. Um livro que será escrito com a coautoria dos especialistas que estarão em sala de aula, mas também com os participantes do programa. Esse programa foi concebido em oito capítulos e o nosso convite aqui no ISAI é que você mergulhe fundo nessa experiência. Muito obrigada!